Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilinho, deste insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje galera, tô aqui eu mesma e a obra do meu vizinho, que vocês devem estar escutando. Porém, hoje é um vídeo de 24 horas, então não tem nem como eu esperar a obra acontecer pra começar a gravar, porque senão, né, vai perder o intuito do vídeo, que é passar 24 horas com vocês. E o vídeo de hoje tá nas minhas mãos, literalmente. Mas na realidade não tá nas minhas mãos, tá nas minhas mãos fisicamente. Mas o vídeo em si está nas mãos deste dado. Porque hoje eu vou passar... Gente do céu, tô longe, né? Ai, ai... Enfim, porque hoje eu irei passar 24 horas comendo somente a quantidade de mordidas que este dado decidir. Ou seja, talvez eu morra de fome neste vídeo e não consiga nem postar pra vocês. Porque, tipo assim, se cair uma mordida em cada refeição, eu tô ferrada. Eu vou passar muita fome, muita, muita, muita fome. Mas, enfim, eu vou focar nesses 6, que no caso será o máximo de mordidas, né? Que eu vou conseguir. Mas tudo bem. Tudo por este canal maravilhoso, então bora começar. Então, basicamente, é o seguinte. Agora são 10 da manhã, eu ainda não comi nada, né? Estou começando este vídeo agora. E, consequentemente, vou tomar o meu café da manhã. 10 da manhã. Eu sempre como. Quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe. Quem me acompanha no Insta também, sabe que eu amo. Sou apaixonada por sucrilhos e, normalmente, é o meu café da manhã. E meu apartamento tá desmontando. Mas, beleza. Continuando, é o meu café da manhã. Só pra explicar como, né, é um sucrilhos e vai ser colheradas e não mordidas. É de acordo com o alimento. Se for uma pizza, vai ser mordida. Se for um pastel, vai ser mordidas. Como, neste caso, temos uma colher, né? Porque não dá pra dar uma mordida nos sucrilhos com leite, né? Fica estranho. Queremos de colher. Então, vou jogar o dado. Vou até aqui no chão pra não ter erro. E vou jogar. Uuuuh! Meu Deus, gente! Eu vou morrer de fome. Então, vocês viram aí? Vocês jogaram junto comigo. E caiu uma mordida. Ou seja, uma colherada. Vou encher bastante a colher. Eu peguei a colher pequena ainda. Ah, que fome! Ó, uma colherada. E acabou. Bom, mas enfim, né? Eu prometi que seria isso. Eu vou cumprir. Vou honrar este canal maravilhoso. E é isso. Esse é meu café da manhã. Uma colherada de sucrilhos. Então, meus amores, seguinte. Agora já é meio dia e nove. Eu acabei de soltar vídeo. Tava programando as minhas coisas. E eu estou simplesmente morrendo de fome. Tipo, eu normalmente como um pote de sucrilhos. Ainda tomo um café, alguma coisa. Eu estou literalmente na água. Porque aí passa um pouco a minha fome. Mas eu estou com muita, 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 muita fome. E eu preparei de almoço uma crepioca. Ó, de frango com catupiry. A massa dela é tapioca com ovo. E eu recheei bastante, ó. Botei bastante frango. Bastante catupiry. Porque agora eu tenho esperanças de que esse barulho vai parar. Mentira. Eu tenho esperanças de que eu vou tirar mais do que um. Porque senão, gente, eu vou morrer de fome. Sério, eu vou morrer de fome. Então, vamos jogar o dado. Estou com esperança, de verdade. Vamos ver. Um, dois, treze. Seis, 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 seis. Tchugu, tchuguita, tchuguita. Vou almoçar. Nanana, vou almoçar. Nossa, eu estou muito feliz, estou muito feliz, estou muito feliz. Ai, que demais. Tenho seis mordidas. Vou até pegar com a mão, eu acho. Porque aí eu consigo morder melhor, né? Hum, gente, recheadíssimo, ó. Essa, Carol, é uma gastronomia só. Hum. Então, galera, dei aqui cinco mordidas. Essa será a sexta. E assim, foi quase inteira. Eu confesso que eu estou dando alguns mordidões. Porque eu estava com muita fome. Sabe quando você vai assim, ó. Eu fui assim. Porque eu realmente estava com muita, muita, muita fome. E agora eu vou dar a minha última mordida. Nossa, está tão gostoso. Sério. Eu queria tanto comer tudo. Mas tudo bem. Hum. 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 Bom, então, basicamente, eu consegui almoçar, né? Faltou muito pouquinho para o que eu normalmente como. Eu já consegui, pelo menos, dar uma estufadinha. Porque eu realmente estava com muito medo que desse um de novo. Eu ia ficar com muita, muita, muita fome. Então, agora, vamos reguardar. Deixa eu fazer minha digestão bem linda, maravilhosa. Que agora eu estou bem. Que agora eu estou plena. Que agora eu estou alimentada. Para comer meu lanchinho da tarde. Bom, meus amores. Já são três horas da tarde. Umas três e meia, eu acho. Eu estou aqui resolvendo minhas coisas no computador. E aí, eu decidi, né? Fazer o meu lanchinho da tarde. Eu peguei para o lanche da tarde uma banana. Normalmente, eu como uma maçã, uma banana, alguma fruta, né? Porque eu como bastante no almoço. Então, não preciso de muito, muito, muito. Mas, caso seja necessário, eu faço um segundo lanche da tarde hoje. Que é assim, eu confesso que eu estou com fome de novo. Eu acho que só o almoço, por mais que tenham sido seis mordidas, não foi o suficiente. Eu queria dizer que, assim, estou com minutos de paz. Que eu acho que eles pararam para lanche da tarde também. Ou já terminou esta obra maravilhosa. Para não dizer outra coisa. Porque a gente não se escuta. Eu não consigo falar. Não consigo falar no telefone. Não consigo fazer nada. Mas, enfim, vamos ver quantas mordidas eu poderei dar nesta banana. Vou pegar aqui meu dadinho. Maravilhoso. Lindo. Que vai me ajudar a ter um lanche da tarde. De ser humano. Não é mesmo? Então, vou jogar aqui. Cinco. Cinco mordidas vão vir pra cá. Além das montanhas. Para brincar. Para cá. Consegui mais cinco mordidinhas. Chubi, 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 chubi. A pessoa, né? Aquela pergunta. Você gosta de comer? Não. Quase nada, né? A felicidade da pessoa por ter tirado cinco mordidas em uma banana. Mas, enfim. Vou abrir aqui minha banana. Bom, já estou aqui com a minha mordida. Já estou aqui com a minha banana. Né? Tudo bom? Tenho minhas cinco mordidas para dar. E aqui eu serei feliz. Então, agora a minha última mordida vai ser também quase a banana inteira. Barriguinha está cheia de banana. Estou feliz da vida. Eu só dei azar no café da manhã. O resto foi só sorte. Sorte. Meus amores, já está no finalzinho da tarde. Me deu fome. A pessoa, ela é acostumada a comer o dia inteiro, né? A ficar comendo, comendo, comendo. Não só uma mordida, nem cinco só. Na realidade, eu nem posso reclamar, né? Mas, enfim. Me deu fome. Decidi pegar um açaizinho. E aqui tenho a meia colher. Então, vamos tirar no dado para saber quantas colheres de açaí eu poderei comer. Então, vamos ver aqui quantas colheres de açaí. Uma colher de açaí. Realmente, é tudo o que eu preciso para realmente, assim, matar a minha fome, né? Vai matar a minha fome essa colher. Eu não sou boba nem nada para pegar uma colherona. Não, assim eu vou estar roubando demais, né? Tudo bem, vai ser uma colher de... Ali, é uma colher. E é só. Uma colher. Que congelou meu dente, hein? Dois mil anos depois. Bom, chegou a hora da janta. Pediu até o Mac. O McDonald's. Porque ela estava com muita fome. Me deu vontade de comer um hambúrguer mesmo. E agora, eu vou tirar neste dado. E pelo amor de Deus, né? Eu e ele combinamos tanto. Você não acha o dado. A gente pode, assim, comer seis mordidinhas. Vamos tirar no dado para ver. E três mordidas. Vou morrer de fome. Opa, opa, opa. Não, eu não estou feliz. Mas, assim, eu vou confessar que é melhor do que uma, né? Então, assim, não estou feliz. Mas, também, não estou triste. Porque, tipo assim, dá para dar uma mordida daquelas, sabe? Aquelas que eu falei. Mordidão, mordidão, mordidão. Então, acho que eu vou dar um mordidão, mordidão, mordidão. Então, eu vou dar aqui minha segunda mordidona. Nossa, é bom demais. E a minha terceira mordidona. E o resto vai ter que ficar para amanhã. Mas, tudo bem. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do meu amigo, barra, inimigo, dado. Né? Porque ele foi amigo em muitas partes, mas foi bem inimigo em outras. Quem ficou até o final, comenta a hashtag dado. Que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo que ficou. Fechou, meus amores? Beijo, amo vocês. Não esqueçam do like e comentem quais próximos vídeos vocês querem.